Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo à minha página. Se você está aqui, é porque você se interessou de algum modo em mim, na minha narrativa e no meu serviço. E eu estou aqui para explicar sobre a minha metodologia, a assinatura de estilo. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que a assinatura de estilo não é apenas um método que eu desenvolvi ao longo da minha experiência desses 11 anos de carreira de modo e estilo. A assinatura de estilo é um estilo de vida. Por quê? A imagem é sobre quem somos. E o estilo é a forma como a gente comunica isso. Então, se estilo vai comunicar quem a gente é, precisamos muito cuidar do nosso emocional e mental para que a nossa imagem esteja alinhada. E é nesse pilar que eu trabalho a minha metodologia. Eu sou a Marcele Paulino, tenho 35 anos, sou formada em consultoria de imagem, coloração pessoal, tenho pós-graduação em comunicação e moda em Londres, na Central San Martins, e atualmente estou me especializando em saúde mental e desenvolvimento humano. Justamente porque eu sou convicta de que o emocional saudável é uma imagem saudável também. Então, se você acredita que todos esses pilares que eu falei têm a ver com o que você busca, e se é isso que você deseja para a sua vida de forma eficaz, eu te convido a preencher o formulário para se tornar uma DE hoje. Eu vou retornar o seu contato e vamos conversar para alinhar o meu serviço com o seu momento. Te espero lá!